Tome esse dinheirinho que eu sou do meu dinheiro. Tome esse dinheirinho que eu... Não consigo. Eu quero ir sim. Não é, não quero fazer. Eu quero ir sim. Tome esse dinheirinho, porque eu não sou zelotinho. Vou ficar aqui, não estou nem aí. Sabe por quê? Porque eu tome esse dinheirinho. Ali, já vi. Eu tomei esse aqui. Meu Deus, meu. Escoide ruim. O quê? O quê? O esquadizinho ruim. Pelo amor. O esquadizinho ruim. Caraca, não sabe nem flanquear direito. Escoadizinho ruim. Agora os caras estão mais equipados. Olha aqui, não amagreu. É isso aí. O esquadizinho ruim. Boa! 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 Ai, meu amigo! Os dois, a nossa! Ei, eu tudo pra dar a bonha! Com os canões colabora! Falcinha, falcinha! Falcinha, meu! Pelo amor, mano. Não sabe funkear. Perigo, eu quero falar. O meu irmão agora eu vou cantar. Perigo, eu quero falar. Perigo, eu quero falar. Perigo, eu quero falar. Perigo, eu quero falar. Agora, vamos lá, aqui, uma panha no vídeo, ou, que eu vou lá no chão, vou lá. Se eu não me engano, vou lá no chão, vou lá no chão, vou lá no chão. Ah não, não é possível Eu só pego boot nesses squads Não é possível O squad ruim Pelo amor, os caras não sabem nem ruxar direito Eu entro no squad aleatório e só pego boot Boot com skin Tem skin por ter mesmo, porque habilidade não tem nenhuma Ah meu Deus, não é possível Não é possível isso É bronze, só pode E daí nem platina Oi squad ruim Peguei Booty nesses squads Isso é possível Ô mas é um ladrão de loot Memo Daí é P90 Tá Mas é um ladrão de loot Meu Oxe Onde ser ruim é ladrão de loot Eita pega Credo Finaliza, finaliza, finaliza Morreu por gás Morreu por gás E aí squad ruim Vocês são muito ruim E aí E aí E aí E aí